Música Seguimos representando a Academia Mãos de Pedra Wellington Befé Música Música E seu agressor repulenta da Academia Licantin Pedro Henrique Música 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 Agora tem que ir por tudo ou nada. Inclusive a torcida do Berré tá falando isso pra ele aqui. É tudo ou nada, mano. Só que se ele for por tudo ou nada, ele pode ser nocauteado também. Então tem que ir com cautela também. É o último round. Mas o Pedro veio bem preparado pra esse combate. Recebe agora um jab do Berré ali agora o Pedro. E ali acaba a luta. É fim de terceiro round, é fim de luta. Mais uma pra conta. O Eliton Berré versus Pedro Henrique. E aqui pode dar o resultado pra ele pegar a medalha e a paz. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos falar da junta para o novo pancial. O primeiro combate. O aplauso, três paulas e dois minutos. Os juízes pontuaram a vitória por decisão unânime do gole vermelho. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Ouais! iße! Acool! Música 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 Obrigado.